E na manhã de hoje aconteceu a última fase da Olimpíada Escolar Feminina aqui de Novo Hamburgo. A competição reuniu estudantes de escolas particulares, estaduais e municipais. No total, são 6 mil inscritos em diversas modalidades. As Olimpíadas Escolares mostram a importância do esporte na vida das crianças. Isso é muito importante para essa integração e mostrarmos também para a cidade, mostrarmos para os nossos bairros essa importância que eu considero muito importante, esse envolvimento para todas as crianças na nossa cidade, a importância que o esporte tem para o desenvolvimento do caráter e desenvolvimento social da nossa cidade. A Olimpíada Escolar, que reuniu estudantes de mais de 60 escolas aqui de Novo Hamburgo, disputa hoje a última modalidade da competição, o handball. Desde o início do ano letivo, teve muito esforço e dedicação para que hoje as alunas pudessem mostrar todo o seu desempenho esportivo. Nós nos preparamos durante o ano inteiro, fizemos muitos treinamentos e é a primeira vez que a nossa escola participa comigo nessa competição. E a gente está muito feliz, as gurias poder aplicar dentro da competição o que elas treinam no dia a dia. Gabriela é uma das alunas da competição e ressalta sobre a importância de dar o seu melhor na hora da disputa. Eu estou achando muito legal, a gente tem treinado o ano inteiro e chegamos aqui, o primeiro jogo nós já ganhamos. Espero que os próximos a gente ganhe também, a gente treinou bastante e a gente está aqui para ganhar e para se esforçar. Espero que a gente continue treinando para os próximos anos participar de outros campeonatos. Então, vamos lá.